Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão. Seguinte, no dia 15 de janeiro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, que vai acabar só em fevereiro de 2021, né? Devido à pandemia, teremos aí um jogado, que é final de Copa do Brasil 2020, que vai acontecer em fevereiro. Teremos aí Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Acho que fica um a um esse jogo, ok? Acredito que as duas equipes são muito boas, são finalistas de Copa do Brasil. E dessa vez aí, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que teremos um empate aí, em um para o Palmeiras e um também para o Grêmio, ok? Esse é meu palpite aí, as duas equipes jogam bem demais. Então, aposto em um a um, ok? Valeu!